Se você quer crescer no Instagram, mas está postando no feed as suas fotos e vídeos, pare agora. Você está perdendo tempo plantando a semente no deserto. Se você passa ali horas criando seu carrossel, criando seu flyer, postando vídeo do seu nicho ali na aba do feed do Instagram, esperando ali algum sucesso. Mas aí você percebe, ninguém curte, ninguém dá like, e aí vem o maior problema, aí você começa a se sentir culpado. Ah, onde eu estou errando? O que eu tenho que fazer para melhorar? Cadê os ameis nas minhas postagens? A verdade, meu cara amigo, é que todas as redes sociais, todas, começam ajudando os usuários. É uma maravilha no começo. E com o tempo, eles vão reduzindo o alcance. E aí, eles passam a cobrar com anúncios, caso você queira atingir aquele público que você tinha antes com o alcance orgânico. Ou seja, estende o olho no seu dinheirinho. E se tem alguém que adora dinheirinho, é o Zuckerberg. Esse aí, meu amigo, é um amor ao seu dinheiro que você não faz ideia. No passado, você postava uma foto e a maioria dos contatos da sua conta via as suas atualizações. Hoje em dia, o Instagram e o Facebook não entregam mais nada. Não entregam. Só se você pagar. E sabemos que quem está começando não tem dinheiro para pagar e anúncio. E nesse desespero, a pessoa, talvez você, procura aquele especialista da área que não te fala a verdade. Que vende o curso e ainda coloca a culpa no seu conteúdo. E na maioria das vezes, a culpa não está na sua postagem. E sim, na nova prioridade da plataforma. O Instagram não quer saber mais do que você posta. Mas, Thiago, se não é uma boa a mais ficar postando no feed do Instagram, aonde eu vou postar? Nos Reels e nos Stories, claro. Nos Reels, principalmente devido à grande competição com aquela outra empresa de dancinha. As grandes corporações, Instagram, YouTube, até mesmo o Facebook, elas estão loucas atrás do público mais jovem. O público que assiste os vídeos curtos. E no meio de todos esses vídeos curtos que vão aparecer no Instagram, é lá que a sua publicação tem que aparecer. E é aí que você tem que aproveitar aquele espaço para fazer a divulgação direta do seu produto. Justamente, onde as pessoas estão vendo ali, dancinha, 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 seu produto. Então você me pergunta, mas se eu vou colocar meus vídeos nos Stories, nos Reels, o que eu vou fazer no feed para não ficar vazio? Esqueça esse negócio de ficar anunciando no feed a divulgação direta, tá? Esqueça esse negócio de fazer propagandas, tá? De ficar divulgando. No feed do Instagram, você tem que colocar os seus produtos de forma mais humanizada. A mais possível que você conseguir. Se você tem uma loja de pamonhas, por exemplo, coloca ali um momento que é onde a pamonha está sendo cozida, né? Onde o pessoal está ali fazendo a pamonha. Você tira a foto lá, coloca aquele momento. A mesma coisa da pizza, tá? Se você tem uma loja de roupa, em vez de você colocar aquela modelo bonitona, roupa, 10 reais. Não, não. Faz o seguinte, bota uma roupa lá da marca, em você mesmo, o humano possível, ou em alguém, assim, num lugar bem diferente, bem humano. Lá no zoológico, estava no zoológico usando a roupa da tal empresa, tá? Ou então, se você tem uma loja física de roupa, tira a foto ali de você lá na loja atendendo o cliente, entendeu? Essas coisas que tem que estar lá no feed do Instagram. Olha, a parte humana do seu negócio. E ali tem que ter o anúncio indireto. Aquele que você faz, assim, de forma discreta. Você coloca um bonézinho, entendeu? Saindo aqui com os amigos, um bonézinho da sua empresa, ou uma camisa da sua empresa, entendeu? Essas divulgações indiretas. Ah, estou aqui na frente da minha empresa indo trabalhar. No meu caso, como que eu faria? Digitando no computador, editando vídeo. Olha, editando vídeo. Aí coloca um texto lá, falando da sua história. É assim que eu comecei, editando vídeo. Então, no feed, onde o Face, o Instagram, qualquer coisa, não vai entregar. Ali você coloca como é a sua empresa. E nos stories, onde tem vídeo curto. No Reels, onde tem vídeo curto. Ali você faz a propaganda direta. Temos a pamonha, 10 reais, aproveita agora. E lá no feed do Instagram você coloca. Porque a pessoa vai ficar curiosa e vai te seguir. Que é ali que está o público. Se você coloca uma foto, por exemplo, um exemplo mais normal de nós humanos. Uma foto no feed do Instagram. Você vai ter ali 10 curtidas. Se você tiver mil pessoas, é muito pouco. Mas se você tiver mil pessoas assim e colocar o vídeo. Vídeo da divulgação ou uma foto. Entendeu? Lá no stories. Se você colocar, mais de 100 pessoas vão ver. Mais de 100 pessoas. Por quê? Porque ali o povo é curioso. Entendeu? Aí vai lá. Dancinha, 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 dancinha. Vídeo da pamonha. Dancinha, 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 dancinha. Vídeo da pizzaria. Dancinha, 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 dancinha. Vídeo do comércio. E aí ele vai ver. Isso aí é para o alcance orgânico que eu estou falando. Agora, se você quiser divulgar com... Pagar os anúncios, aí é outros 500. Que aí você vai conseguir ter o alcance que, como eu disse lá no começo do vídeo, você tinha quando eles não cobravam anúncio. Entende? Antes você postava uma foto organicamente mil likes. Hoje, se você coloca organicamente, os mesmos que ganhavam mil likes ganham 100 likes. 10 likes. Entendeu? Então é tipo assim. Se você quiser divulgar no feed, vai ter que pagar. Bom, é isso aí, pessoal. Se você gostou dessa dica, deixa seu like. Eu vou deixar aqui, ou aqui, sei lá, um vídeo falando por que você não pode usar o método HSA, tá? Que é um jeito de ganhar seguidores no Instagram. Se você quiser saber o motivo, clica aqui, tá? Tchau, valeu, fui.